Obrigado família, naquele pique Tipo um loutabo com rimas de poética Sabe que eu viro a métrica Porque tudo que cê fala na teórica Vai virar na praticar Porque cê é burro, tá portando a peita da poma Cê bosta a peita da poma Só se espraga e cê não é porra nenhuma E o final da sua saga é tela preta tipo a puma Tela preta tipo a puma é azul Cê não entendeu o que eu vou te explicar Mano, cê pode falar que é da puma Sou prode, fico rico e compro jaguar Mano, cê não vai entender Sabe que o apolo vai bater em você Porque sua rima quem se faz aqui Metade é uma bosta, a outra metade é clichê A metade não é clichê Cê não comprou um jaguar, sua rima é só piada, mano Porque tá ligado que eu vou decorar sua cara Com seu sangrão, lançar uma pintada, ei Vou te dar uma pintada, não Tá ligado, meu parceiro, que seu freestyle agora Tudo que cê fala não teve uma convicção Pode cortar esse irmão Tem maldade, não corta não, não corta não Tem maldade que aqui tá gravado e filmado Que o gris e aqui é o maior putão Ó as ideias que cê tá passando Aqui na sessão de resposta Você quer me dar uma pintada Mas com esse papo você é amigo da onça Que amigo da onça Tá ligado, meu parceiro, que você é só um infeliz Eu errei no assunto, eu troquei a conversa Você não tornei o que cê quis Tá falando essas paradas aí, tá ligado, mano Que cê não manda bem Qual é a polocefe de japonês Cê não pode questionar o órgão de ninguém Mas você que tá falando duro os outros Sem maldade eu jogue igual Ibrahimovic Sem maldade, mano, eu vou deixar esses papos pro seu fetiche Eu não quero me envolver nisso Cê guarda por cê Sem maldade agora cê é escroto Cê quer falar que eu critico Mas cê que tá falando que vai dar pintada nos outros Eu não falei nada Eu só errei o assunto Aprende a compreender o assunto Que agora eu te mostro e poponho em cima desse R.A.P. Você falou que eu que sou putão Tá ligado, meu mano, não proceder A que eu sabe quem é fã de 50 tons de cinza Que nessa porra é você Caralho, cê tá investigando minha vida Cê errou o assunto Mas para no porta-mala Nessa de errar o assunto Cê errou a casa Era pra ir no prostíbulo Foi na casa do Kid Bengala Assim que cê errou Por isso que cê quer dar pintada nos outros Sem maldade cê devia trocar esses papos Que por cê tá ficando escroto Não acabou, eu tenho mais pra tu Ganso, vamo trocar Vou falar que você é o cara mais burro desse universo Tá ligado, mano? Que agora cê não entende que seu freestyle é mó insensível Nem se cê fosse o doutor estranho E tal, se a sua dobra no tempo Cê alcançava o meu nível Não, não sou o doutor estranho Tá ligado, mano? Que eu não me acanho Por isso que eu já faço muito freestyle Tá ligado que eu não ligo pro seu tamanho Mesmo cê sendo baixinho Cê tá ligado que agora eu vou rimando na minha rima Cê barra Porque na verdade o Apolo é homem de ferro O Drizzy é feto, é só homem de farra Eu volto, né? Suave Aí, ó Suavidade Calma no flow Aí Vou dentro do Drizzy Mano, sem maldade eu já tô dando risada Rapaziada, esse cara é muito feio Sério Mano, agora pensando na vima Mano, dá vontade aqui de vim quebrar no meio Esse mano que é pra comer sim Sabe que a vima que eu faço Na batalha pesa Esse cara aqui tem trauma do filme Planeta dos Macacos Porque o protagonista acha que você é uma ceda Nossa, nossa Que engraçado Tá ligado Mano, não é relevante E você Que já falou até de cantar Porque sempre tem um trauma Quando você cita o Kant Que sempre fala assim Apolo Qual é? Cê tá ligado que isso aqui é um colo Porque cê tá ligado que seu freestyle agora não interpolo Por isso que agora na paz eu te decolo Demorou, meu mano Tá ligado que agora eu vou rimando Eu sinto certeza que é sem patifaria Cê quer falar até de Interpol Só que você assiste lá o programa Que é o Bom Dia e Sia Que é companhia Mas aqui é sem pederatia Tá ligado que nós já deflagra As ideias aqui do Bom Dia e Companhia Eu sou facção central Minha roleta é macabra A sua roleta é macabra Eu falo de Interpol Tá ligado meu parceiro Que é no abate Que eu sou o pichador E aonde eu escalo Não pisa suat Cê sabe que é verdade Falou de CIA Olha mano Cê não é CIA Porque se eu pegar Eu sei em cima do trap Sabe que na base Eu abuso o CIA Demorou mano Cê é fichador Esse papo o Apollo Sabe como é Desse tamanho Cê é fichador Olha pra parede Seu mural rodapé Tio Não adianta Meu mano Tá ligado que agora Mano nas imas Cês não se estressa Porque na verdade é rodapé Cê sabe que o Apollo Saco 38 Na batalha roda peça Você não saca o 38 Tá ligado meu parceiro Porque sua rima Agora não é a buça Cê pode saca o 38 Não tem bale pra sua cara Agora eu vou brincar É de roleta russa Perdeu Ei Sabe que seu barco De diversões Virou um circo de horrores Porque quando eu rimo Eu contagio Todos seus contempladores Eu concordo mano Sua rima é a buça Por isso com o Apollo Cê não é inteligente Você quer falar Até que é roleta russa Cê é tão vida louca Quanto roleta russa Sem nenhuma bala no pente Tio Não adianta Nem ter no tambor Cê tá ligado que Nas imas Cê não faz o amor Por isso que na batalha Cê pode paquear O Apollo vai chegando E ele é o circo do horror Só que você perdeu Não mano Tá ligado Porque seu freestyle Só perturba A sua mãe O tambor Mas tem mais uma na agulha Cê sabe que é verdade É só mascar Que não vai te mascar E eu vou te acabar Nesse beat Porque quando você Pegou o beat Cê viu que o trap Não vai fragar Nossa Ótimo Crica Tires Crica Tires Terceiro A gente tava falando De parque de diversão Pode até contagiar um circo Sabe que seu freestyle É que eu só brinco Porque seu freestyle Agora não é alheio Cê é circo Chico do Barreto E eu sou circo soleiro Demorou Cê quer falar do Barreto Na batalha Que cê nunca honra o gueto Até porque Suas ideias Aquilo entende Eu sou prático Meu freestyle é antigo Então de parque Eu sou jurássico De parque Você é jurássico Tá ligado Meu parceiro Seu freestyle Agora é o pitograma E fica a evolução Dos clássicos Você que se matou Com o próprio meteoro Do Luan Santana Meteoro do Luan Santana Sinais me ajudaram A perceber o tanto Que cê é clichê Na rima Cê não vai desenvolver Por isso que na batalha Cê vem apanhar O Apolo vem te bater O Apolo vem me bater Falou que eu sou clichê Depois dessa batalha Cê nem conseguiu responder Tá vendo meu mano Que eu sou um bosta Cê falou que eu era clichê Não respondeu Só desculpa de resposta Meteoro do Luan Santana Isso é verdade Vou ficar vesgo Pra ver se vem dois dribs E dá um pouco mais de dificuldade Porque eu não tá dando Tá muito fácil assim Você com essas rimas Nunca vai ganhar de mil Cê tá querendo ver dois de mim Cê não entende Cê me emociona Pode chamar de Naruto Se quiser eu ativo o clone Aí você vai ver Não entende Que eu vou esparrar E vou bater na sua na cara Não sabe de onde apanhar Aí cê não entendeu Que eu olho no espelho É Naruto O seu Shiren Aí cê maldade Eu assemelho Errei o verso Mas eu assemelho O Sharingan é outro motivo Que cê tá com o olho vermelho Cê já gaguejou de novo Tá vendo Qual que foi Seu freestyle agora Eu não tô precavendo Tá vendo Que seu freestyle agora Não é Boruto Não é porque cê é Desarrogante Que cê é um Naruto Eu não entendo de Naruto Eu não assisto o anime Cê não entende Isso aí é coisa só do seu time Cê falou que eu gaguejei Tudo bem na moral Mas cê perdeu o papolo E isso é tudo tudo pessoal Tá vendo Não honra sua raça Nem sua nação Você não assiste anime E fala que é do Japão O excedente de japonês Cê é um afreguês Não entende Essa moralidade Nem no pretérito Tá bom Vamos supor que eu assisto anime E faço improvisada O seu categoria É super 11 decorada As que cê escreve no caderno Cê vai pro inferno Que minha rima Que eu faço Aqui é pra deixar eterno Que super 11 de decorada Deixa de ser feito Tudo que eu falo Agora é na improvisada Que você é burro E só perdeu sua pulsura Eu te bati na rima E falamos da sua própria cultura Realmente Hoje eu achei o drible inovador No fundo do poço Porque na primeira vez Ele não falou Que vai atacar meu pescoço Não vai quebrar Não vai colar por cima Bazuco sem maldade O que te falta é rima Já você é a mesma coisa Tá ligado Aquele improvisado Com os trocadilhos forçados Cê não entendeu Meu parceiro Que agora é vacilão Copio já valeu Já aparejo É muito fácil Falar que o trocadilho É forçado Se cê não treina Igual eu E não é nem um pouco Esforçado Não faz metade do corre É fácil criticar Difícil é cê pegar sério E ganhar na hora de rimar E aí rapaziada Esse foi nosso revanche Certo mano Daquele jeito aí Deixa os comentários Se você gostou E dão sugestões aí Da próxima batalha Que vocês querem ver No quadro Certo Tamo junto Ganhei de novo Ah tá tirando né irmão Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus